Salmos 18 ao Mestre de Canto Salmo de Davi Narram os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem e uma noite a outra a repete. Não é uma língua nem são palavras cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda. E este, qual o esposo que sai do seu tálamo, exulta, como um gigante, a percorrer seu caminho. Sai de um extremo do céu e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que vosso servo neles atente, guardando-os com todo o cuidado. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purifica-me das que me são ocultas. Preserva-me, também, vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim, então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração, na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Paz e bem.